E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Você sabe dizer o que é necessário para poder trabalhar em radiologia forense? Bom, se você não sabe e quer aprender mais sobre isso, fica até o final do vídeo que você vai aprender. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, seu canal de radiologia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, já deixa aí o like, já clica aí no gostei para poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. E se você quiser ainda nos seguir também nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Igorjilho Prof. Pois lá, além de você nos seguir, você vai poder acompanhar todas as postagens que são feitas no feed, nos stories, aprender com muitas dicas, participar de lives e muito mais. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, muitas pessoas me perguntam, até mesmo aqui nos comentários, em lives lá feitas no Instagram, se radiologia forense vale a pena. E aí, eu já vou te responder a primeira coisa. Qualquer área da radiologia, independentemente da que seja, seja mamografia, raio-x, densometria, ou até mesmo a radiologia forense, todas elas valem super a pena. Afinal de contas, são áreas distintas, são áreas diferentes, uma das outras que, por sua vez, possuem suas particularidades. Mas, afinal de contas, o que é a radiologia forense? A radiologia forense, por sua vez, está voltada inicialmente para a interpretação, a realização de imagens radiológicas que possam auxiliar ali, diante ali, em relação à lei, tá certo? No que diz respeito a algum processo judicial, ou até mesmo na área criminalística. E sem contar também que a radiologia forense, ela vai atuar também em concordância com as outras técnicas de diagnóstico por imagem, como o raio-x normal, tá certo? O convencional, até mesmo a radiologia odontológica, tomografia contadorizada, ressonância magnética, entre outras. Tá, professor, mas quem é que pode trabalhar com radiologia ou na radiologia forense? Bom, inicialmente, voltado para a área de imaginologia, tecnólogos em radiologia, ou até mesmo biomédicos, podem atuar na radiologia forense. E que, por sua vez, após serem aí, tá, passados pelo processo de seleção, eles são considerados perito criminais. Exatamente. Ou seja, basicamente, após esse profissional passar aí no processo de seleção, ele é considerado um perito criminal. Aí, eu queria fazer a pergunta para você. Você sabe quanto ganha um perito criminal? Bom, se liga só. Inicialmente, um perito criminal, ele pode ganhar aí, inicialmente, em torno de 2 mil a 3 mil reais. No entanto, esse salário pode ser um pouco maior, quando comparado também com a análise curricular, no caso ali das suas formações, em se ele alcançar também outros níveis, que, por sua vez, pode chegar aí até de 5 mil a 7 mil reais. E o que é necessário para que você possa se tornar um perito criminal? Inicialmente, um perito criminal, para que ele possa ali ser considerado e ter ali o seu reconhecimento, ele precisa ser aprovado em um concurso público, que, por sua vez, pode ser realizado mediante prova, tá? Escrita normal com as questões para que você possa realizar, ou até mesmo uma análise de currículo, ou seja, uma prova de títulos, ou ambos. Muitas vezes, depende aí de como é que vai ser realizado esta seleção. E uma dica aqui para vocês. É muito importante também e necessário realizar cursos de extensão, ou até mesmo pós-graduações, que, por sua vez, estejam voltados também para a radiologia forense. Não só para enriquecer o seu currículo, mas também em relação ao conhecimento. Caraca, professor! Eu fiquei muito interessado e quero aí fazer uma prova de concurso público para poder me tornar um perito criminal e poder trabalhar aí juntamente na radiologia forense. Mas eu tenho uma dúvida. O que é que cai nessa prova aí para ser perito criminal? Quais são os conteúdos que caem? Então, anote aí para você não esquecer. Inicialmente, vai cair língua portuguesa, informática, vai cair também raciocínio lógico, vai cair direito penal, direito processual penal, criminalística, entre outros assuntos relacionados em relação à área. E é importante com que o candidato, ele possa aí contemplar todas essas disciplinas, todas essas matérias. Afinal de contas, garantir uma boa posição no concurso público, existe também com que o candidato possa dominar aí a maioria com relação a essas áreas do conhecimento. Caraca, professor! Eu fiquei muito interessado. Mas e depois que eu passar aí nessa seleção, passar aí nessa prova de concurso público, aonde é que eu vou trabalhar? É em clínica ou em hospital? Então, para aqueles que passarem aí na prova, passarem aí no processo seletivo, estes vão trabalhar nos institutos criminalísticos de seu estado, seja em âmbito estadual ou até mesmo em âmbito federal. Afinal de contas, o cargo de criminalística, ele é ocupado ali basicamente em relação a um cargo público. Ou seja, é ali basicamente uma profissão, é ali uma área onde o profissional, ele vai ser considerado, tá certo? Um concursado público em relação à sua região, tá bom? Então, para poder atuar na radiologia forense, como tecnólogo em radiologia, ou até mesmo biomédico, é necessário aí contemplar todas essas questões aí anteriores que eu falei aqui em relação ao vídeo. E o mais importante, estar atento à abertura em relação a esses processos seletivos, para que quando ele abrir, você já possa estar preparado aí para poder prestar essa prova de concurso público e passar. E aí, o que você achou deste vídeo? Você gostou e tirou todas as suas dúvidas? Bom, caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma curiosidade a mais sobre a radiologia forense, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, tá bom? E caso você tenha gostado do vídeo, deixa aqui também um comentário, deixa aí o seu like e compartilhe com o seu amigo que gostaria também de saber um pouco mais sobre a radiologia forense. Bom, eu vou ficando por aqui, não esqueça de me seguir lá nas nossas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba gojitrof, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, e me encontro com você então no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe, na próxima postagem. Até mais!